Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala sou eu, Emerson, do canal Emerson Easley Como vocês sabem aí, o canal que traz tudo sobre a rocha e a rochadeira Rapaziada, eu vou trazer pra vocês a polêmica envolvendo o Quimbarão, ex-luxúria Então, enquanto eu roda a vinheta aqui, vocês vão logo se deixando no like e se inscrevendo aí Então, roda logo a vinheta e vamos logo ao vídeo Rapaziada, como vocês sabem aí, o Quimbarão saiu da banda luxúria para seguir carreira solo E quem assumiu o vocal da banda luxúria foi Natalie X Sim, aí pronto, beleza Mas só que o contratante na cidade de Campinas está anunciando que o Quimbarão está na luxúria E que vai cantar no dia 12, velho E isso, todo mundo sabe que é falso, porque o Quimbarão não está mais na banda luxúria Então, eu vou deixar um vídeo do Quimbarão explicando melhor pra vocês, velho O que que tá rolando lá em Campinas, velho Então, vamos lá ao vídeo Fala meu povo, beleza? Quim aqui Gente, estão divulgando a festa aí Com uma imagem como banda luxúria Dia 12 aí em Campinas Infelizmente, essa festa não vai acontecer Primeiro que não tem banda luxúria Já fiz parte da banda, sim Passei pra banda três anos e meio Fui o cantor com mais tempo na banda E hoje toquei em carreira solo, entendeu? Então, esse show não vai acontecer Porque estão divulgando errado E como todos sabem, eu não compactuo Pra ganhar dinheiro em cima de algo errado E isso não vai acontecer Porque eu sou um pessoal honesta Eu sou um cara íntegro Então, pra gente ficar tranquilo Que isso não vai acontecer de jeito nenhum, viu? E lembrando a vocês, dia 25 Dia 25, se eu tô em Campinas, no Estação Munho Bar Tamo junto e é nóis E aguardem É Quinho Barão Em outra nota, o Quinho Barão também explicou Vamos logo a nota que o Quinho deixou explicando aí Como todos sabem Sou um cara honesto e íntegro Jamais vou compactuar com mentiras e falsidades Então, avisando a todos Que dia 12 não acontecerá o show De Campinas, no Orião Clube Infelizmente, por falta de responsabilidade Do contratante Que não colocou o nome correto Que é Quinho Barão Em vez disso, o contratante colocou o nome da minha ex-banda Luxúria Visando apenas Lucro E isso não aceito Os demais shows Vão acontecer normalmente E em breve posto a agenda correta Com todos os shows E rapaziada, eu acho aí Uma falta de vergonha do contratante Fazer um negócio desse É... Divulgando o nome da banda Luxúria Sendo que o show poderia ser Do Quinho Barão Eu acho isso Falta de vergonha mesmo do contratante Sinceramente Desculpe aí rapaziada Pelos palavrões Mas isso é Uma vergonha Sinceramente Fazer um negócio desse Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se gostou Deixa o like aí Se inscreva no meu canal E toda semana Tá vindo um vídeo novo Toda semana não Quase todos os dias Eu tô lançando um vídeo novo Aí no canal E é isso Eu sou Emerson Weasley Até o próximo vídeo Tá vindo um vídeo novo